Tá planejando vir pra Orlando de Copa Airlines? Então fica ligadinho nesse vídeo que hoje eu vou te contar tudo sobre como foi a minha experiência de voar de Copa Airlines pra Orlando, a terra da magia. Fala produção, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E olha só, estou no aeroporto de Guarulhos embarcando para o Lobo, meu Deus! E dessa vez a gente vai de Copa Airlines. Vamos fazer uma pequena parada no Panamá e eu vou mostrar tudinho pra vocês. Desde como é que é o processo, se é tranquilo em ir pelo Panamá. Muita gente tá perguntando sobre mala também. Vou ter que pegar mala? Não vou ter. Como é que foi tudo isso? Então fica ligadinho. Bora, bora para este embarque. O moço falou que ia chamar a galera do sete. Eu tô esperando ele até agora chamar a galera do sete. Bora. General Boarding Pass. Olá, a gente é do Grupo Sete. Pode entrar? Já, já, já tá. Na verdade, já tá em parte um pouquinho. Como o nosso voo foi de manhã, a gente recebeu o cafezinho da manhã. Com pão, ovo, frutinhas e peito de peru. Esse avião aqui da Copa é um 737. Como vocês podem ver, ele tem um bom espaço para as pernas. O cinto é grande, então não ficou apertado. Além disso, ele tem um Wi-Fi com pequeno entretenimento. Tem um USB super potente. E esse suporte aqui para você colocar o celular e assistir as suas séries preferidas. Bom, produção, a gente chegou aqui no aeroporto do Panamá e a gente tentou adiantar o nosso voo duas vezes. Quando a gente estava lá em São Paulo, tá? E aí a moça falou que tinha que conversar com a galera do Panamá, aqui e aqui. E aí ela pegou e falou o seguinte, que as malas não podiam ir sem os donos. Então a gente chegou, era em torno de umas 10 e pouquinho. E o nosso voo é só às 7 horas da noite para Orlando. Então, eu vou mostrar para vocês algumas coisas interessantes que dá para fazer durante essa conexão longa aqui no Panamá. A gente tem acesso à sala VIP, mas primeiro eu vou mostrar o Free Shopping, que tem várias promoções incríveis. Olha a Raquelzinha ali. Raquelzinha, você vai me dar direitos de imagem? Vai me dar? Mateuzinho também? Mateuzinho, eu quero que eu peguei. Eu sou tua. Uuuh! Gente, vamos ver o que tem de interessante aqui no Free Shopping. A caça vai ser por um acessório de GoPro de mão, para a gente poder usar nas montanhas russas do Push Garden, que foi autorizado pelo parque. Que chique! Tá? E ver o que tem de interessante aqui para mostrar para vocês. Mas, eu já vou deixar linkado aqui nesse vídeo. Você acessa aqui na descrição do vídeo, um vídeo que eu explico para vocês como acessar a sala VIP através do Banco Inter. Tá? Porque aqui acessa o lounge aqui e dá 3 salas VIP no Terminal 1 e 1 sala VIP no Terminal 2. Então, bora começar pelos chocolates. Duty Free é sempre assim, gente. É tudo em dólar, independente do lugar onde você está. Tá? Ai, que bonitinha essa latinha da Orion, ó. Vamos lá, ó. Que chique! Que chique! Que chique! Que chique! Que chique! que eu nunca vi isso! Amei, amei! Temos uma seleção infinita de Kinder Ovo, gente, sou apaixonada por Kinder. Me julguem, o melhor é esse daqui, porque você vai comendo, tipo, de pouquinho em pouquinho, é muito bom, ó, 13 doletinhas. Temos Nutelinha também, então depois a gente vai comparar com os supermercados dos Estados Unidos. Ferreiro Rocher, me julguem, não gosto de Ferreiro Rocher. E alguém assaltou a Lindy aqui do aeroporto, gente, olha, tem quase nada. Eu nem sei dizer pra vocês se esse precinho tá bom aqui, 6 doletas, tá? Mas olha, nada, nada, quase nada. A dica é sempre procurar fiosquinho de promoção, sempre sinalizado nos free shops. Esse aqui, por exemplo, dois perfumes por 60 dólares, então sempre dentro do free shop vai ter área sinalizada com promoções, lá pra dentro também, é só que sair caçando e escolhendo o que for melhor. Eu gosto muito desse, o Sunflower, que tá com preço bom porque é o grande, então saindo 2 por 60. Bom, e eu vou dar dica pra vocês de uma marca que eu gosto muito, que é a Benefit. É uma marca especialista em sobrancelhas, eles têm vários lápis específicos de várias cores diferentes, mas, pra mim, o que eu mais gosto da Benefit é esses itens aqui chamado Travel Size, que são itens menorzinhos, que super cabem na necessaire, e se você for pensar assim, pra colocar na mala de mão, super vale a pena. Então, assim, eles têm desde bronzers, esse rolo aqui é muito bom como bronzer, tá? Temos Prime também, top de linha, e essa máscara aqui, ó, que todo mundo fala super bem. Só pra vocês terem ideia de valores, tá? Ó, a máscara custa 13 dólares, o primer 12 dólares, e o bronzer 15 dólares. Mac também é sempre um stand que bomba em free shop, recomendo dar uma olhadinha, tá? Mas, assim, compara a preço, tá, gente? O dólar tá alto, então só pra vocês terem uma ideia aqui de alguns preços, comparem os preços, que acaba valendo a pena você comprar na Sephora no Brasil, acumula pontos, tá? E ainda parcela no cartão. Carolina Herrera sempre causando nos frascos dos perfumes, gente. Olha isso aqui. É um raio. É real, é um raio. Deixa eu ver se eu acho o preço pra mostrar pra vocês. Bad boy. Eu adoro quando eu não acho o preço. Vocês sabem que eu adoro quando eu não acho o preço das coisas. Mas, temos aqui o do sapatinho também. Eu já tive esse aqui, ó. Dura horrores, e é muito bom. É um perfume bem noite, assim. E uma coisa legal do Dutch Free é que você pode pegar alguns produtinhos e testar. Esses daqui são da Costane. Esse aqui é um serum. Olha a consistência dele, que incrível. Pequenininho, já já eu falo o valor pra vocês. Ele tem um cheiro meio laranja. Depois o cheiro fica meio estranho. E ele pega na pele bem, sabe? Mas acho que do sério que eu tenho, que é um da Ines Free coreano, eu prefiro, porque ele é de chá verde, dá uma acalmada na pele. Eu não sei explicar. Teve um atrito com a mão e ficou um cheiro estranho. Olha, tá aqui o valor pra vocês. 52 doletas, tá? E aqui tem vários produtinhos. Então, super recomendo dar uma testada aí, que é legal aí pra fazer skincare, já que vamos ficar muitas horas aqui no aeroporto. Olha aqui, gente. Brindezinhos maravilhosos. Segue uma dica mara pra vocês, que é o quê? Se vocês comprarem alguma coisa, procura um vendador, pede pra ele colocar a etiqueta e dá uma chorada no brinde, entendeu? Esses aqui, por exemplo, são brindes disponíveis na área da Lancome. Mas, ó, tem outros aqui. Então, dependendo do que você gastar com o Lancome, você já pega alguns brindes maravilhosos e eles pegam no caixa, depois que você paga, tá? Mas chora no brinde. Gente, olha só. A parte da Ray-Ban aqui no Dutch Free. Esse modelo aqui, por exemplo, tá? 150 dólares, o que vai dar mais ou menos uns 900 reais. Não vale a pena de jeito nenhum. Porque, além de você achar um pouco mais barato no Brasil, você ainda consegue parcelar. Esse meu é um Ray-Ban tartaruga que eu paguei 350, então... Ó, dica mara pra vocês, tá? Sempre acompanhem os painéis. Tá? Ele já diz, ó, terminal 1 é pra lá, terminal 2 é pra cá. Se você tem uma escala longa, igual a gente, nosso voo já tá aparecendo aqui. Mas, nesse de cima já são todos os voos confirmados. Então, você consegue ter uma ideia, mais ou menos, de qual terminal vai sair o seu voo. Então, o Orlando, por exemplo, tá saindo do terminal 2. Então, eu sei que eu tenho que ficar com a galera do lado de cá, entendeu? E vamos começar a explorar a sala VIP da Copa Club. Então, aqui, todos os visitantes Gold. E o meu, esse daqui, ó, é o Lounge Key, Orden Partners. Então, a gente entra, tem os membros, tá? E aqui, Copa Lines. Então, a gente vai passar aqui pela moça, ela vai verificar o nosso cartão de embarque, passaporte e a autorização pra entrar. E aí, o Maya e a Raquel vão entrar com os meus acompanhantes. Então, essa aqui é a entrada, tá, gente? E aqui, a gente tem uma pequena recepção. Nessa recepção, é onde você pega a chave pra poder ir ao toalete, tomar banho, tá? Então, agora eu vou explorar. A gente tem toda uma sinalização aqui por plaquinhas. Então, onde é o bar, business center, que é um lugar pra você poder trabalhar. Media Room, que é tipo uma sala de cinema, é incrível. Buffet, tá? Family Room, é tipo um lugar pras crianças brincarem. Brincarem, tem um banheiro com um chuveiro, certo? Então, bora explorar um pouquinho por aqui. Vocês podem ver que é enorme. Todos os lugares onde é uma banquetinha pra você apoiar as coisas, eles têm USB e tomada. Isso é ótimo, tá? Aqui ninguém briga por causa de tomada. Essa parte interna, protegida por vidro, ela é climatizada. E a parte externa, tá? A temperatura ambiente do aeroporto. Então, pode ser um pouco quente, porque ainda não, a gente tá no Panamá. Essa aqui é a nova sala da Copper Airlines, do Terminal 2. A gente tem aqui a área do bar, onde tem as bebidas alcoólicas, tem cerveja, tem parte de vinho, tá? Tem espumante. E vocês podem ver que é enorme, né? É um espaço gigantesco. Então, não tem como dizer assim, ai, vou ficar em pé. Não, você não vai ficar em pé. Você vai encontrar um lugarzinho pra você poder ficar. Seja aqui nas mesinhas, seja nos outros sofás. Essa parte que a gente tá se aproximando é a parte do buffet. E aí, eu acho que é o que mais peca aqui. O buffet é bem fraquinho. Tem alguns tipos de pãezinhos e você não pode trazer nada de fora. Então, são mini sanduichinhos, tá? Com pâté, queijo, presunto, uma pastinha de tomate seco, tá? Uns tomatinhos, um creme. E é isso. É o que tem aqui no buffet. Mas tem refrigerante, tem café. Também são algumas opções interessantes. Esse aqui é a parte das crianças, uma pegada meio playground. E aqui é aquele processo da gente seguir, seguir, seguir. Tomar cuidado pra não se perder. Seguindo aqui, a gente tem a parte do shower e do retro. Brasil, olha o tamanho desse banheiro. Eu não tenho maturidade. Eu sei que eu tenho acesso à sala VIP, ser filho que tem banheiro, mas... Caraca! Tem toalha. Alinha sabonete. Gente, o único defeito é que dizem que o chuveiro é relato. Aí, bora lá. E aqui, Brasil, a gente tem uma parte pra dormir. Eu vou clicar aqui no botão pra mostrar pra vocês. Mas silêncio, deve ter gente dormindo. Olha que interessante. Certo? Bora pro próximo. A gente volta seguindo as patinhas, tá? Então, aqui tá o cinema que eu comentei com vocês. As poltronas, eu acredito, são mais confortáveis do que as poltronas daquela parte de dormir, tá? A gente volta pra aquela área comum. Olha que enorme. Gente, é muito grande. Eu falo a sério. E a gente vai finalizar com a business room, tá? Que eu tava aqui até agora. Dá pra entrar no computador e tudo. Então, tem impressora, um computador comum. E olha que legal. Vários espaços pra poder trabalhar. Mas ainda tem umas cabinhas. Olha. Tem telefone e tudo. Tinha muito top, ó. São quatro cabinhas. E aí, agora? Vamos falar com os nossos amigos. Raquel e Matheus, que estão a beber já. Porque eu já bebi o meu champanhe. Era que do horário do almoço tava bem cheio. O buffet do horário da manhã é diferente do horário da tarde. Mas até agora eles não trocaram o buffet que a gente comeu no almoço. Vamos lá. Ixi, bateu um tio ali conversando com eles. E agora? E agora? E agora? Olha os dois, ó. Dá um oi. Olá, tudo bem? Saímos da sala VIP. Bora encontrar o nosso portão, que é o 211. E aí, Raquel Senha? Partiu, partiu? Partiu, Orlando? Partiu. Então, tá bom. Quer aparecer, Matheusinho? Ai, meu Deus! Quase cai. Gente, tinha que ter uma outra câmera. Esse embolou aqui na minha mala. Esse aqui é o nosso guest, 211. A filhinha tá bem de boa. Mas, meu... Por que que ela tá tão lá atrás? Eu já não sei. Vamos entrar. Que a gente tem mais três horinhas até Orlando. Olha que interessante isso. O nosso portão é o 211, que é pra lá. Tá? Mas a gente tem que passar como se fosse uma revista. Mesmo a gente não tendo saído do aeroporto. A parte da revista a gente já passou. Mas pra entrar no gate de embarque, a gente vai passar pra uma revista. Tirar sapato e tudo. Muito interessante. Os exaltados voltaram a ser humilhados. E olha só, a gente passou pela revista, tá? Então, você passa pelo... Tipo, o Rio X de novo e tal. Mas você não precisa tirar computador. Por exemplo, eletrodomésticos é ótimo. Eletroeletrônicos. Mas você precisa tirar o sapato. E aí pode ser que você passe pra uma revista mais específica. Tipo, esse moço aqui. Não entendi. Foi a nada. Ah, também não pode entrar com líquidos, tá? Tinha um moço atrás da gente que ele tinha comprado uma água. Aqui mesmo. E não pode entrar. Já separei aqui vista e passaporte. Que estão em passaportes diferentes. Passagem. Olha que legal. Eles mostram um avião aqui. E os assentos que estão livres. Viram isso? Que curioso. Interessante. Olha que legal essa poltrona aqui. Muito interessante. Eu sou a cinco e estou sentadinha aqui. E diferente da primeira aeronave, essa já possuía entretenimento na tela. A gente recebeu uma jantinha deliciosa que parecia um yakisoba de frango, um molinho e uma coquinha. E essa aqui é a disposição das poltronas desse segundo trecho que a gente fez. Olha, essa aqui é tipo uma classe executiva, dá uma boa esticada, achei top. E eu fiquei sentada nessa poltrona aqui, achei bom. Mas tudo que eu vi que vim aqui pra cima, porque nada pode ficar nessa parte aqui, ó, da frente. Porrando, cheguei! Bom, produção, antes de eu contar pra vocês o que o pessoal da imigração me perguntou, eu vou pedir pra você deixar um like nesse vídeo, se inscreve no canal e encaminha pra um amigo que tá pretendendo vir pros Estados Unidos em breve. Então, só pra vocês entenderem. Eu cheguei na imigração, era bem de noite, quase meia-noite, tá? E ela tava com uma fila bem curtinha. O oficial da imigração chamou os meus dois amigos, tá? E aí um outro oficial me chamou, e aí foi a hora que deu uma embromada. O que aconteceu? Ele perguntou o que eu fazia no Brasil, eu falei que eu era engenheira química, tá? E aí ele perguntou o que um engenheiro químico faz. Aí lá vai eu explicar em inglês o que o engenheiro químico faz. Aí eu expliquei que ajudava as pessoas, trabalhava com esse processo de skin care, fazia toda uma parte química, produção, lá lá lá, e esquece que eu achei. Bom, não satisfeito, ele perguntou pra mim com quem que eu tava indo. Eu falei que eu tava indo com os meus amigos. Ele perguntou onde eu ia ficar, eu mostrei o documento da casa onde eu ia ficar. Ele perguntou quanto dinheiro eu tava levando. Aí eu contei quanto dinheiro eu tava levando. Aí ele veio e perguntou de novo o que eu fazia no Brasil. Aí eu respondi de novo. Depois, ele perguntou o que mais. Ele perguntou o que eu ia fazer nos Estados Unidos. Aí eu falei assim, eu tô vindo a turismo, né? Eu vou ficar na Disney, Universal, nananã. Mesmo assim, não satisfeito. Ele perguntou quantas malas eu tava trazendo. Eu expliquei, tô levando uma mochila, tô levando uma mala de mão, uma mala de fachada. E dentro, o que tinha dentro da minha mala. Eu falei, roupa? Tem roupa, tem chapéu, tem sapato, né? Aí, depois, ele falou assim, você tá trazendo comida? Eu falei, não tô trazendo comida. Ele falou assim, você tá trazendo bebida alcoólica? Eu falei, também não tô trazendo bebida, eu nem bebo. Aí ele ficou bravo. Eu falei, não perguntei isso. Eu perguntei se você tá trazendo. Ele falou, não tô trazendo, meu senhor. Não tô trazendo. Eu já tava muito nervosa nessa hora. Muito irritada, tá? E aí, ele perguntou quantos dias eu ia ficar. Eu falei, eu vou ficar só duas semanas. No final do mês, eu já tô voltando. É meu aniversário. Eu só vim comemorar meu aniversário, moço. E aí, tipo assim, depois de mexer no meu passaporte, ver quantos carimbos eu tenho no meu passaporte, ele deixou eu entrar. Eu cheguei na parte da mala tremendo de raiva. Porque, assim, da última vez, isso não aconteceu. Foi coisa, tipo, de segundos. Isso aconteceu uma vez em Newark, tá? Em um aeroporto de New Jersey. Quando eu tava indo pra Nova York, eu fiquei 30 dias de férias. E, assim, foi bem desconfortável. A minha dica pra vocês é tentar não ficar nervosa igual eu fiquei. Eu fiquei bem nervosa. Foi muito chato, tá? Eu tinha todos os documentos. Eu não tava fazendo absolutamente nada de errado. Eu não sei porque ele cismou. Eu não sei se é porque o meu visto tá pra vencer no ano que vem. Não sei, gente. Não sei se eu fui pegar pra Cris, ele tava de mal. Não sei. Eu não sei se porque da outra vez, eu entrei meio que, tipo, a trabalho. Porque eu vim fazer conteúdo pra Universal e pra Gol. Mas, assim, fica a dica pra vocês tentarem não ficar nervosos. Principalmente se você não estiver fazendo nada de errado, tá? Mas, é isso. Foi o que eles perguntaram na imigração. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje.